E hoje, Dona Dirce, esse eu provei, menina, tá maravilhoso. Eu tô louca pra provar. Vamos fazer essa receita com a Dona Dirce. Cadê você, Dirce? A gente é vôo olhando a outra receita já, né? Maravilhoso. Uma receita tão fácil da Dirce, gente, é ao mesmo tempo... A Dirce tá no lounge. Tão gostosa, porque é um palitinho de salsicha, mas feito de uma forma diferente. E o que a gente vai fazer? Você vai colocar a salsicha, depois ela tem bacon, tem queijo, uma massinha. Ela é de tudo. E aí, Bela, tudo bom? Tudo bom. Ó, receita boa pra gente fazer hoje, que é feriado. Que é feriado, dá tempo de fazer, né? Porque geralmente tá com carinha de sábado, não é? É verdade. É, chega pra sábado, um lanchinho, é tão gostoso, né? E quando você criou essa receita, você criou o quê? Por causa dos seus filhos? Que ela dá uma salsicha? Dos meus filhos. Eles amam salsicha, né? Ai, somos três, então você tem os dois, mas eu. E dá pra fazer vários tipos, viu? Depois eu vou passar. Com salsicha? Com salsicha. É? Vou passar os ingredientes, ó, e a gente deixou fechadinho, porque a salsicha resseca, o queijo resseca, então é bom deixar sempre fechadinho com o filhinho plástico, né? É. O que a gente vai usar pros palitinhos de salsicha, ó? São três salsichas, ou quantas você quiser. Aqui a gente vai precisar de 130 salsichas. Seis fatias de queijo prato. Seis fatias de bacon. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Pimenta do reino, a gosto. Páprica doce, a gosto. Sal, a gosto. 60 ml de leite. E 120 ml de água tônica. Água tônica. Deixa, assim, aquela massa, assim, crocante. Ah, é? Mas eu vou explicar tudo, passo a passo, o efeito de você preparar salsicha e pôr na geladeira. Você já explicou, ela fica diferente, né? É, porque aquela... E a massinha mesma, Kátia. Então, essa que eu mordi que vocês estão vendo, se você vê ali na mesa, é o que tá no pratinho. A massinha fica mais lisinha. Ó, quer ver? O Guinho... Essa é o pratinho mesmo, Guinho. Essa que tá do lado esquerdo, ó, da travessa. É, só. A massa fica lisinha. Aquela travessa grande, tem outras, ficam até crespinhas, parece que dá uma arrepiadinha. Essa arrepiadinha, você fez a massa e já fritou na hora tudo. Então, o problema não foi nem a massa. Mas a misturinha do... Não, quando você prepara a salsicha, se você vai levá-la na geladeira, gelar ela e depois você vai mergulhar pra fritar, é isso. Ela fica mais lisinha. Exatamente, aí ela fica lisa. Então, se eu coloco a salsicha com queijo e o bacon, já ponho... Não, sem pôr na geladeira. É. Se eu já mergulho na massa e frito, fica arrepiadinho como aquela. Arrepiadinho, isso. Que engraçado. Engraçado, né? Por quê? Então, eu descobri isso daí há pouco tempo. Eu falei, gente, tem uma... Você vê, só de colocar na geladeira, ela fica lisa. Eu acho que deve ser alguma coisa da ação da salsicha com o queijo bacon gelado junto com a tônica da massa. Isso, com a tônica. Só pode ser, né? E a tônica, a gente pode pensar assim, gente, como pode uma tônica fazer um creme, né? Mas fica divino. Então, vamos fazer. Vamos. Por onde a gente começa? Eu queria uma tábua. Ah, e onde que tem as tábuas? A tábua, acho que é aqui embaixo na gaveta. Aquela ginástica tá me dando outra vida, viu? Nossa senhora. Aqui não tá. Onde que tá? Na gaveta, na segunda gaveta? Ah, isso mesmo, você acertou, hein? Eu vou ver que sabe tudo da casa, né? Sabe. Cuida bem da casa. Aqui, ó, tábua. Vou pegar uma faca. Aqui, faca. Que tamanho você quer? Pode ser. Essa? Pode. Então, vou pegar a salsicha. Isso, a gente coloca assim esse filme, né? Que é pra não ressecar. Porque se ela ressecar, vai ser difícil você enrolar. Porque não gruda o queijo, nem o bacon, né? Não gruda, exatamente. Tá. Então, a gente sempre procura... Deixar no filme. Deixar, sim. Eu vou abrindo pra você. Você abre pra mim? Abra, abra. Então, Cátia, olha, a gente pega a salsicha e corta ao meio. Tá. Né? Eu estou usando aquela salsicha de dogão. Ah, por isso que ela é maior. Maior. Porque se você usar aquela normal, vai sair bem pequenininha, né? Então, olha, vamos supor, três salsichas, né? Ou múltiplos de três, o quanto você quiser, né? Aí... Pode variar, né? Com o de frango, quem gosta de salsicha de frango. É, também. Vai a gosto da franqueza. Exatamente. Aí você pega o palitinho e você coloca assim ao meio, olha. Bem no meio. Só espetar. Então, faz o seguinte, gente. Nós vamos espetar o palitinho na salsicha desse jeito. Quanto isso, nós vamos conversando e pro intervalo. Porque aí na casa da gente se faz igual, né? Vai conversando. E a gente volta em dois minutos. Até já. Já. Bom, já colocamos a salsicha no palitinho. Só cortou no meio e espetou o palitinho, né? Isso, só isso. Palitinho de churrasco cortado no comprimento que você quiser, né? Isso. Agora, nós vamos colocar o queijo. Eu estou usando, Kátia, o queijo prato. Por quê? Ele... O queijo mussarela vai derreter muito rápido. E aí pode estourar, né? Isso. Então, o que eu faço? Olha, procura deixar só um pouquinho maior. Deixa eu só mostrar como ficou, o pessoal poder entender, que está chegando agora, ó. A gente tem aí a massinha, depois o queijo, está vendo, ó? E o bacon. Então, esse bacon vai proteger o queijo. Você falou que se fosse o queijo mussarela ia escapar, porque a massinha é molinha, tipo panqueca, né? Exatamente, é. E se a gente colocar no freezer, e eu testei muito essas receitas, né? Já há muito tempo que eu faço. Se você colocar no freezer, o que que acontece? Não vai derreter mesmo, nem a mussarela, nem essa. Ah, porque vai estar tudo congeladão, né? Tudo. A salsicha vai ficar fria. Por isso tem que ser queijo prato. Tem que ser queijo prato. E nem, não precisa de geladeira, nada. Por quê? Ela vai ficar crescinha. Hum, entendi. É, você vê? É engraçado, né? É, é doido, né? Você vê? Tem umas coisas que você só pode entender. Um detalhe, né? É. Então, se o seu queijo, assim, tiver muito grande, você tira um pedacinho, né? Que não é pra deixar com exagero. Só uma bordinha leve. Só uma bordinha, é isso. Então, olha, ele estando úmido, olha. Ó. Tá vendo? Ela gruda. E o mussarela já dá mais dificuldade, né? Sem falar que o queijo prato, eu acho bem saboroso. Ele é bem saboroso, sei, né? Então, primeiro envolvo no queijo prato, desse jeito. E tem que ser assim, fatiadinho, né? E vou cortando. Isso. Pra sobrar só um pedacinho. Só um pedacinho. Aí. Olha como ele vem grudando, ó. Gente, isso é uma delícia. Até pra festinha de aniversário, né, Dirce? Muito gostoso. Muito bom. Isso aqui numa festinha de criança vai amar, não é mesmo? Nossa, eu tenho. É verdade. Olha, Kátia, eu faço assim, olha. Eu pego, eu gosto assim da... Aqui tem duas fatias, né? É. Tem que ser fininha. Você coloca... Na pontinha. Na pontinha. Segura firme e vai rolando, olha. Sentido, olha. Pro palito. Pro palito. Olha. Ai, ficou lindo. Só isso. Só isso. Só isso. E ele não abre, né? Não abre, não precisa de palito, não precisa de nada. Porque o queijo prato gruda na salsicha. E depois o bacon gruda no queijo prato. Dá a salada final. É uma química, né? É muito legal. É, doido, né? É engraçado, né? E se você deixar ele assim, sem tampar, ou mesmo na geladeira, ele vai dar uma ressecada, vai tirar essa umidade, aí ele não gruda mais. Ó, que ótimo. O queijo, tudo, viu, Kátia? Tudo, né? Fica bem... Por isso que tem que escolher o queijo prato e a mussarela e o bacon em fatias finas. Tem pergunta aí, Aaron? Tem, Kátia. Olha, mandaram aqui no nosso Instagram do Melhor da Tarde. A Sueli quer saber se ela pode fazer com linguiça defumada. Tem outro cuidado que tem que ser tomado? Nossa, se ela usar... Vai ficar boa, vai ficar fininha, né? Nossa, aquela fininha. Nossa, senhora. Sabe aquela fininha? É maravilhosa. Nossa, é maravilhosa. É linguiça tipo anabara, que eles chamam, né? Vai ficar ótimo. Maravilhosa. É bom, mas que é fininha, mas tem que a gente pode cortar no meio, pra render, né? Não, mas ela é fininha. Aí você não pôs o queijo nessa. Ela é fininha. Olha só, eu tô errando. Ela é pré-cozida. Ah, já é pronta pra comer. Se você cortar no meio, ela vai ficar muito fina. Ela é fininha assim, ó. Uma do tamanho da... O diâmetro do tamanho da salsicha. A dica da Sueli é ótima, então. É muito boa, hein? É, é muito boa mesmo. Olha lá, queijinho. Queijinho. O bacon. E olha como é facinho, olha. Fica bonita, né? E fica bonito, não fica? Fica. E olha, vamos falar o que é verdade. Até assim fica bonito, né? Só assim fritar, vai ficar bom também. Nossa. Nossa, sem a massinha. Vai ficar mesmo. Mas a massinha é da Luchan, porque parece que é uma massinha muito diferente. Não parece massa de panqueca. É verdade. É que se fritar assim, o queijo vai derreter todo, não vai mesmo? Não, mas é queijo prato. É, ele vai ficar tostadinho. E vai ficar... E vai ficar um bacon bem crocante. Então é uma boa também sem a massinha. É, pode ser uma boa. Será que você pode dar um queijo parmesão também? Mas como você vai cortar o parmesão? Não dá pra enrolar. Só se for provolone. Provolone é esse mesmo. E tem que ser bem fininho. Sim. É, aí dá certinho. E depende da massa do provolone. Ele, quando você dobra, ele vai quebrando, né? É verdade. Ele é mais... Não dá. Tem que ser um provolone mais pro cremoso. É. Tem uns que são, depende da marca, mais pro cremosinho, né? Não tão curados. É verdade. Queijo é tudo de bom, né? Ó, gente, coisa fácil, hein? Vou te falar. Bem facinho, né? Ó lá. Agora, depois que eu coloquei o queijo, enrolei. Enrolei o bacon. Eu vou levar pra geladeira? Não. Ou não precisa? Não precisa. Se você levar pra geladeira, aí pode. Vai ficar igual aquele do pratinho. Então, se eu quiser... Ficar lisinho. Um enroladinho lisinho, como o do pratinho... Não, esse não. O do pratinho. Isso. O outro. Esse. Aí eu levo esses espetinhos aqui pra geladeira. Pra geladeira. Deixa meia hora lá. Isso, meia hora na geladeira. Aí você vai colocar naquela massinha que nós vamos preparar. E aí eu frito e fica lisinho. Se eu quiser crespinho, eu nesse processo já faço a massinha, já mergulho na massinha e frito, ele fica crespinho. Vamos te passar todas as dicas. Você vai ver uma a uma agora. Mas antes, vamos pro intervalo. Rapidinho. Dois minutos. Até já. Você tem geladinho. Jogou! Jogou! Bom, vamos fazer agora os nossos espetinhos. Só lembrando, enrolou direitinho com o queijo prato e depois o peito. Isso. A massinha como a gente faz. Então, a massinha, nós vamos pegar assim, sempre procura pegar alguma coisa que mistura. Como a massinha é pequena, pra não usar um... Um botinho alto. É, alto. E que fique com uma profundidade de massa grande, pelo menos, do tamanho de eu mergulhar o espetinho. Apesar que a gente pode bater e depois tirar também, não tem problema, né? Mas se você tem um mixer, fica mais fácil. Fica mais fácil, né? É, fácil. Então, aqui eu vou colocar a água tônica. A água tônica. Essa é só de água tônica. Nunca tinha visto. É demais, né? O leite. O leite. Vamos colocar a páprica. Ah, por isso que fica vermelhinho, né? Isso. E dá um saborzinho gostoso, né? Você pode usar doce. A doce. Porque a pimentada, essa quantidade vai ficar... Vai ficar over, né? Bastante, né? Vai ficar demais. Pimentinha. Pimenta do reino, a gosto, né? O salzinho. O salzinho. E a farinha. Isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocando a farinha assim, aos poucos, pra ir misturando, pra ficar mais fácil. Então, a massa não pode ficar muito dura, né? Isso, não pode. Aí, eu vou mostrar o ponto dela, assim, certinho, tá? Vou segurar pra você dar conta. Isso. Ela não pode ficar nem muito mole, nem muito dura. E nem muito dura, é. Porque muito mole, a gente passa espertinho e desce toda a massa, né? Exatamente. Quer que eu vou apertando, você tá pondo? Isso, falta mais um pouco. Fica bonita a cor, né? Uhum. Alaranjada, tá bonita? É. Tem que ficar um creme bem forte. Cadê? Ó, eu acho que sim, viu o que você acha? Muito bem. Sente na mão. Porque a massinha tá até grudadinha. Exatamente, é. Só bater direitinho, já tá ótimo. Você vê que até a própria lâmina do mixer, começa a dar uma reclamadinha. Isso. Porque a massa tá pesada, né? É verdade. Como que é esse mixer? Ai, não sou de aliás. Acho que não sai. Esse daqui não sai? Não, esse não. Poxa. Ai, esse eu não conheço. Olha, Kátia, pra facilitar, eu vou colocar aqui onde facilita a gente. Na canequinha. Isso. Já misturei. Esse pode ter um fundo. É verdade. E pode melar a mão. Melar tudo, é. Aí, Kátia, o óleo quente. Quer fazer o teste do palitinho? Já levaram. Já foi o palitinho. Já foi. Faz o teste do salgadinho. É, do salgadinho. Então, você pega o salgadinho, olha, do jeito que tá, é só mergulhar. Olha a textura, como que é, olha. Fica bem grudadinha a massa, né? Isso. Você mergulha ele lá, tem que entrar dentro também, olha, tá vendo? Pra dar uma travadinha, né? Isso, pra dar uma travadinha nele. Tá. Dá uma rodadinha. E já vamos colocar. Parece que é cheira, né? Olha. Ai, que espirrou. Você viu? Espirrou já. Tá vindo? Tá vindo. Tá vindo. Olha, fez um S de salsicha. Você viu? Ah, eu amo fazer uma barquinha. Você viu? Ah, você fez um S de salsicha. Fez um, como é que chama aquele pente do... É... Que bonitinho. Cavalo Marinho. Olha, eu vou colocar mais um. Eu virei. Tá. Gente, esse negócio fica tão gostoso. É tão fácil fazer, né? Maravilhoso, gostoso. Muito gostoso. Deixa mais escurinho? Deixa mais escurinho, que aí fica o queijo bem derretidinho. E o bacon fritinho, né? Fritinho. Fica bem gostoso. Esse sabor maravilhoso é porque a gente tem o bacon derretendo e passando sabor também pra massinha, né? Pra massinha. E esse creme, né, Cate? É muito bom. Muito gostoso. Olha lá. Olha. Não tem segredinho. Não. Ó, vou te falar. Pra quem gosta de futebol, de esporte e tudo mais, ou junto com uma cervejinha, é uma grande pedida, esse salgadinho, hein? É, hein? Uma delícia. Faz amor. Tô pra fazer agora. Depois, será que dá pra tirar do palito e cortar em redondinho? Pra com o petisquinho? É. Mas você quer sujar a travessa pra quê? Pra quê? É. É, cada um coma um, né? Você quer lavar lona ou doze? E dá pra vender também, lanchonete também. Ah, isso sai um preço bom, né? Dá pra ganhar dinheiro. Um lucro bom, né? Dá pra tirar mais ou menos uns 4,50, por aí, cada um deles. Nossa, é bom, né? Dá pra vender. Porque tem o queijinho, tem o bacon, né? Quem quiser pegar umas outras receitas boas pra ganhar dinheiro, teu canal do YouTube tem bastante. Tem bastante, inclusive, Katia, ele de segunda, quarta e sexta, eu sempre posto vídeos novos, né? Ah, segunda, quarta e sexta. Hoje vai sair um, sete e meia tá saindo. Sete e meia da noite sai? Sete e meia da noite. Vai sair aquele prato pra quem não pode comer, assim, farinha de trigo, sabe? Ah, pra quem tem restrição a glúten? É, mas é uma delícia, é um rocambole, é bem gostoso mesmo, né? E quem quiser encomendar? É, então, é no Instagram, né? Arroba Receitas Dona Dirce e no YouTube, é arroba Receitas Dona Dirce também. Então, arroba Receitas Dona Dirce no Instagram e aí você faz suas encomendas lá. Pelo direct. Direct deixa, né? Vem cá, Dirce. Vamos. E aí no direct você deixa lá o que você quer ou pergunta o que a Dirce faz e pega as receitas do YouTube, do YouTube da Dirce, que é maravilhoso. Ela arrasa, né? Peguem. Peguei. Com licença. Peguem Dirce. E lá tem sempre novidade, tem mesmo, muito. Põe aí pra mim, por favor, Amirão. Lógico. Gente, olha a delicinha que é isso. Eu comi o S. Será que o Dado que ainda gosta de salsicha? E aí, vizinho, tudo bom? Eu vou bem, vizinho, e você? Eu tô ótima, graças a Deus. Você sabe que a coisa que eu mais gosto é salsicha. Não acredito, você como eu? O meu prato preferido é, primeiro é cheio. E se puder ser cheio de salsicha, então, eu adoro a salsicha. E olha essa, com aquele creminho? Desse jeito, empanadinho, com queijo dentro. Olha. Você sabe que eu achei a dona Dirce simpática pra caramba? Ela é uma fofa, menino. É, rapaz. Obrigada. Ela fica mais gostoso o prato que ela faz. Mas sabe por que a Dirce faz, Atena, as receitas como se fossem receitas das nossas avós? Sabe, ela traz aquelas receitas clássicas. Eu prometi pra Matilde que eu não ia comer mais aqui. Não vai comer? Jurei porque, por causa do diabetes, pois acho que não tem jeito, viu? Esse palitinho tá maravilhoso aí de salsicha. Olha, eu... E a Dirce é uma graça. A Dirce é uma graça. Eu não gosto de tomar tempo do seu programa. Você nunca toma tempo. O meu é maior que o seu. Se você quiser esperar, a gente conversa durante o meu programa. Fechado, a gente conversa. Fechado. Combinado. Então eu fico tomando o tempo do seu programa. Você nunca toma o tempo. Na abertura do programa, eu faço questão de abrir com você, a Dona Dice e os meninos aí. Fechado. Faço questão. Daqui a pouco a gente conversa, vizinho. Tá bom. Mas você nunca toma o nosso tempo. É uma honra ter você com a gente no Ilha da Tati. Eu não vou retar com você, minha filha. Faz um orzinho pra mim. Carininha, pede pra levarem lá pro Datena. Aí eu já sei. Pra Matilde não ficar brava, ele come só. É, a equipe dele sempre quer tudo mesmo, né? Ele fala que a equipe vai pra cima, né? Gente, ó, vai lá no meu Instagram, rouba a Katia Fonseca. Não esquece, quando chegar a um milhão, eu vou fazer um sorteio de uma televisão. E aí, quem ganhar a televisão, eu vou me entregar na casa da pessoa, tá bom? Pode ser em qualquer lugar do país. Então vai lá e se inscreve. É se inscreve, né? Se inscreve. É segue. É segue no Instagram. Se inscreve no YouTube. Mas o pessoal entendeu, né? Eu entendi. Rouba a Katia Fonseca, vai no meu canal do YouTube também. É só colocar a TV Katia Fonseca. E não esquece, siga a gente nas redes sociais do Melhor da Tarde. Essa receita vai estar disponível no Facebook do Melhor da Tarde, assim como também o nosso desafio, tá?